Estas são os problemas desses adaptações L Se isso não for fixado, modificado, nós vamos ter problemas Eu gostaria de colocar o transistor em que a transferência não está bem Olha, se isso não for corrigido Dimensão maior aqui Superfície plano Vai ter transitor de saída queimando, hein? Metade de uma lixa 220 Sand it Until you have a flat surface Lixe até que você tenha uma superfície plano Se esse superfície é flat ou não flat, isso não importa Porque transistores são montados sobre um material de rubber O insulator é flexível e vai corrigir a não regular, não flat surface Agora sobre a montagem do transistor, se essa superfície não for verdadeiramente plana Não tem problema por causa do isolador Se for do tipo de borracha, se não for de mica Porque ele corrige as irregularidades da superfície Porque ele é flexível como borracha Você está vendo o que está acontecendo? Como é irregular? Você pode ver o que está acontecendo? Como é isso? Não flat? É bem Isso vem de uma longa peça de metal E o que cortou com a circular Olha, não é fácil lixar e transformar isso em plano O cara que fez esse trabalho É um cavalão, viu? O homem que cortou Ele usou um disco daquele de serra Um disco circular Muito pesado Aquele com porta de diamante Usou uma força violenta Para conseguir empenar isso Porque isso aqui é uma peça reta Até o próprio formato em L Faz com que ela seja plana Isso foi força demais aplicada Nesse sentido Nas extremidades Isso é cortado em uma borda Sabe? Isso é cortado em uma borda Então, aplicou força demais aqui E aí, ó Torceu Isso é cortado assim Com a circular Aqui O cara que usou muito força Ele era um animal E ele fez muito Estranho aqui Então, ele cortou o metal Que é naturalmente flat Por causa do erro Profile O papel O papel é feito para usar A água É realmente difícil To cortar Dura-alumínio É realmente difícil Usar água Molha a lixa Porque esta é uma lixa d'água Lixa Lixa D'água Aláqua D'água Muito difícil cortar este alumínio Man, this is not easy Gente, não é nada fácil Five minutes later Five minutes later It's still this way Look at A hell Bad job The one made While cutting this Too much strength Applied into the corners Repare Depois de vários minutos Lixamento Destruição de uma lixa Ainda continua ruim desse jeito O cara que cortou isso É o troglodito O homem da idade da pedra Well This gave me a lot of work And I have destroyed sandpaper It is not cheap It costs around a dollar Here This was because I did not have made rounded These corners And then the corners Were cutting the sandpaper My mistake Well A big trouble To try To make it more flat It's not flat It's More flat It's enough I will use In the place of two I use three screws Eu vou usar Três parafusos ao invés de dois Olha a encrenca que foi para lixar isso